Muito tem se falado nos últimos meses sobre a crise global de microchips semicondutores que tem afetado a indústria de tecnologia ao redor do mundo. Acontece que tudo que é digital funciona com microchips. E com a chegada de 2022, muita gente acha que, pelo menos achava, que essa crise global se encerraria. Mas muito pelo contrário, a escassez de semicondutores está só piorando. A crise dos semicondutores teve origem em incompreensível erro de cálculo dos chineses. Bom, mas não só foi deles não, tá? Quando começou a pandemia do coronavírus, muitas empresas previram que os consumidores reduziriam os seus gastos por questões até lógicas, de precaução mesmo, com o que viria. Ninguém sabia o que ia acontecer. As coisas estavam fechando ao redor do mundo. Reduzir despesas como precaução de tempos difíceis. Essa era a aposta da indústria da tecnologia e não foi diferente com os chips semicondutores. Só que, meu amigo, foi justamente o contrário. O que aconteceu? Presos em casa, as pessoas começaram a comprar, né? Consumir mais e mais tecnologia, comprar e comprar desenfreadamente. As pessoas compraram, por exemplo, novos computadores para casa, porque começaram a trabalhar em casa. Compraram monitores maiores, já que iam fazer videoconferência. Compraram notebooks novos para as crianças, para poder fazer aula remota. TVs 4K, consoles de jogos, fritadeiras elétricas, geladeiras novas, máquinas de lavar. Tudo ao seu redor, que é digital, usa semicondutores. E a crise global dos chips semicondutores terminou, sabe? Gente, causou um problema muito grande. Pra você ter ideia, no mundo todo, tá? Não é só no Brasil, não. O negócio tá caro, tecnologia tá cara, né? Aumentou muito de preço, celulares, TV, notebooks, tudo. Inclusive os carros aumentaram demais. E a culpa, dessa vez, não é só dos políticos, não, tá? Certo, eles têm culpa em tudo, a gente sabe, né? Mas muitas empresas tiveram que paralisar sua linha de produção de microchips semicondutores e isso causou uma crise global. Pra você ter uma ideia, a crise na indústria de semicondutores segue tão forte que a previsão é que comece a normalizar a demanda versus oferta só lá pra metade de 2022 ou começo de 2023. Daí você pode se perguntar, Jeff, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Ah, meu amigo, você tá pagando muito mais caro. Você tá pagando caro, muito mais caro por carros, você tá pagando muito mais caro por telefones, celulares, por geladeiras, por micro-ondas, por qualquer coisa que seja eletrônica. Daí uma curiosidade é que os chips que estão faltando, os semicondutores que faltam, são justamente aqueles mais simples, os mais baratos, tá? Porque a indústria, quando voltou, ela começou a fabricar os semicondutores, mas ela preferiu fabricar os mais caros, que são aqueles que dão mais dinheiro pra empresa, ok? Só que sem aquele mais baratinho ali, que custa um dólar, a coisa não funciona, meu amigo. Você pode ter uma placa completa de semicondutores caríssimos ali, se faltar aquele driverzinho de um dólar ali, a placa não funciona. E foi aí onde a indústria apostou errado e causou o caos dos semicondutores, que gerou a pior crise da tecnologia em décadas. Segundo uma longa matéria do The Wall Street Journal, você tem uma ideia, a entrega de encomendas de microchips tá tão grande que tem gente, sabe? Tem empresa aí, em uma lista de espera que vai pra 2024. Claro, e quanto maior o nível de escassez das peças, maior é o prazo de entrega também. E mais caro os produtos vão ficando. Pra você ter uma ideia, se não bastasse tudo o que aconteceu, no erro de cálculo, aí dos taioneses e chineses, né? E pensaram que as pessoas ficariam em casa e não comprariam, e elas compraram desenfreadamente? Além desse erro de cálculo, gigante. Recentemente teve um incêndio em uma fábrica no Japão, responsável por 30% da produção global de chips automotivos. Já nos Estados Unidos, por conta do frio extremo, a produção de semicondutores também foi interrompida. Apple, Ford, General Motors, entre outras, tiveram que desacelerar a produção dos seus produtos por causa da falta desses chips. A escassez de chips também contribuiu para a maior inflação entre décadas nos Estados Unidos. Pra completar o ano de 2021, Taiwan, que é um forte braço na produção de chips semicondutores, ameaça parar a produção por causa da seca que tem atingido o país. Isso porque o processo de fabricação desses chips semicondutores demanda muita água. E não tem água. O cara vai fazer o quê? Ou seja, estamos em um cenário onde surtos de doenças e condições climáticas, além de problemas como incêndios, ou mesmo um pequeno erro de cálculo, criou uma crise mundial na tecnologia sem precedentes. O que prejudicou a produção de chips na Ásia e nas Américas, enquanto o resto do mundo disparou em compras. Pra você ter uma ideia, os semicondutores são tão valiosos que hoje são o quarto produto em venda mundial. O que eu estou querendo dizer é que é o quarto produto mais vendido no mundo. Ficando atrás apenas dos automóveis, petróleo bruto e o petróleo refinado. E por aqui no Brasil, meu amigo, como você deve imaginar, o cenário é pior ainda para as fabricantes nacionais, porque o Brasil não produz chips semicondutores. O Brasil importa toda essa produção. Nós não temos fábrica aqui. E daí você vai competir com um mercado global que está escasso e todo mundo querendo. Fica complicado. Como qualquer produto, o chip está sendo disputado, sabe? Em todo o mundo. Escala global. E daí, meu amigo, como lei de mercado, quem paga mais leva. O extensivo impacto da pandemia e a falta global de chips criaram um cenário de continuidade incerta. Tudo por causa de uma pecinha baratinha. Pelo menos as que estão faltando, que são as mais baratas. Está basicamente em tudo ao seu redor. E acontece, meu amigo, que o novo petróleo não está em países árabes. Dessa vez está em Taiwan e na China. A maior parte, pelo menos, da produção. Países que sofreram demais com a paralisação por causa da pandemia. E o mundo inteiro estava nem aí para isso. Agora está todo mundo correndo atrás. Centenas de todos os tipos de chips compõem a indústria global de silício. Entre eles, você tem os mais famosos, da Qualcomm e da Intel, que custam entre 100 e 1000 dólares. Cada um dos microchips semicondutores. Mas o problema, na realidade, está nos semicondutores mais baratos. Um simples chip semicondutor de placa de vídeo, que custa um dólar, que é responsável por transmitir a imagem ali do chassi de um celular para a tela. Está em falta. E as empresas pararam de produzir, né? Porque eles queriam produzir os mais caros. E agora, meu amigo, mesmo voltando à produção, não dá para quem quer. Diminui a produção, aumenta a escassez, aumenta os preços. E agora, meu amigo, mesmo voltando a produzir, não dá para quem quer, sabe? Quem quer tem que entrar na fila. E a fila é lá para 2023, 2024. Por isso que quando você vai hoje comprar um carro, o amiguinho lá diz, olha, só tem para fevereiro ou março, tá? Não é porque eles não têm o material lá, o aço para fazer o carro, não. Eles não têm chips semicondutores. As concessionárias também erraram, porque na época do lockdown, onde as pessoas tiveram que ficar em casa, eles diminuíram a produção ao invés de estocar peças. A maioria, pelo menos, cometeu esse erro, né? Daí, elas achavam que as pessoas, por não irem até as concessionárias, porque não podiam se deslocar, então vamos parar a produção. Hoje, a escassez aumentou o preço de tudo, você tem uma lista de espera enorme, e dessa vez, somente dessa vez, a culpa não foi dos políticos, tá? Então não adianta você pensar que é tudo culpa do político aí, do seu estado ou país, não, que dessa vez a culpa foi da indústria. Ela errou feio. Uma conta matemática. Ou uma previsão. E hoje a previsão é que o mercado volte a ficar balanceado lá para meados de 2022, final de 2023. Daqui para lá, meu amigo, os preços vão continuar subindo, tá? Principalmente preços de eletrônicos. Não tem o que fazer, porque quem paga mais é que vai levar o produto, porque não tem chip para todo mundo. As fábricas, inclusive os representantes das fábricas asiáticas, disseram que para criar novas fábricas, que seria uma solução, seria um gasto muito grande para pouco tempo, porque depois de suprir toda essa demanda, né, versus escassez aí, lá para 2023, 2024, basicamente você teria fábricas inoperantes depois. Porque as fábricas que tem hoje conseguem suprir a necessidade global dos mercados. está sem nenhum problema. O problema foi parar por mais de um ano. E agora tem gente na fila. Então até resolver e equilibrar novamente essa balança, você vai pagar mais caro por tudo, basicamente, ao seu redor. Seja como for, nós esperamos dias melhores, né? Agora em 2022. E da próxima vez que você olhar para um simples componente como um fone de ouvido, um microfone, uma câmera, um celular, você vai saber que ali dentro, meu amigo, tem diversos microchips semicondutores responsáveis por fazer tudo funcionar. Até um liquidificador em sua casa que você liga. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de me seguir aqui no Instagram, no canal JMS. Acompanhe as novidades também direto por lá. Não esquece de consultar a descrição aqui do vídeo. Você pode se inscrever, inclusive, no nosso canal de cortes, no JMS Cast, que está chegando, hein? Em breve vamos estrear um novo quadro aqui no canal, que é o podcast do canal JMS. E você vai acompanhar o bate-papo direto aqui nesse canal mesmo. E lá no canal de cortes você vai pegar os melhores momentos. Então já se inscreve, deixa o like nesse vídeo e a gente se vê depois. Até logo. Então, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.